Será que é hoje que vocês vão ver a cara do meu namorado? Quer mostrar seu rosto? Não. Ainda não, ainda não. Isso não é hoje, gente. Mas hoje é um vídeo sobre... Meu boy, peraí que eu tô com uma coceria no olho. Pronto. Oi, gente, maravilhosa na internet. Eu sou a Mandy. E este daqui é o... Marcelo. Marcelo, namorado da Mandy. E o Marcelo, desde que eu falei que estou namorando, vocês meio que fizeram CSI. CSI Brasil. Pra encontrar o meu namorado, porque até hoje, até agora, ele não se sente 100% confortável de estar mostrando o rosto dele, porque ele tem um pouco de vergonha. Mas a gente meio que já tá conversando, porque ele quer mostrar, né, amor? Sim, sim. Ele quer fazer uns vídeos de vlogzinho, aquelas tags de namoro, como é que é o nome? Quem é mais provável? Jim. Comer um pote inteiro de cerveja. Eu gosto de cerveja também, não sei. Eu gostei, eu gostei. Mas hoje é quem é mais provável de receber mensagens dos seguidores da namorada e youtuber. Pois é. Amor, você tá batendo a câmera. O pé, ele tá nervoso, gente. Ele tá nervoso, porque hoje eu vou pegar o celular dele e vou ver todas as mensagens. Não foi no canal, foi no coisa. Todas as mensagens que tu tem. Me dá o teu celular, porque eu sou dessas namoradas. Brincadeira, gente. Não vou pegar o celular dele e não vou olhar o celular dele pra ver as mensagens. Pelo menos não agora, brincadeira também. Até porque nem o meu celular nem o dele tem senha. Na verdade o meu tem senha, mas ele sabe a senha. Não que ele mexa no meu celular, não que eu mexa no celular dele. Mas eu acho que... Eu tô falando muito rápido, né? Calma, é que eu fico nervosa. Mas eu acho que uma relação saudável, ninguém tem que esconder nada da outra pessoa, não é verdade? É verdade. Mas é pior que eu esqueço a senha sempre. Do celular dele. Amor, qual é a senha? Eu falo... É porque eu botei senha, porque se eu perder, imagina alguém me pegar minhas nuvens. Não dá, né? Não dá. Ai, meu Deus, tem um burro no meu olho. Tem um burro no meu olho? Ai! Deu. Ui. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, ou inscrita nesse canal, clica no botão inscreva-se. E faça parte da nossa família, que daqui a pouco vai ter muito vlog de casalzinho, que eu sei que vocês gostam, também gostam de assistir. Amor, não é pra isso. Não dá vida nem sobre ela pra isso, né, amor? Segue a gente no Instagram. Aqui embaixo tem o link Mandy Candy. Segue, é muito importante, gente. Vamos ver se esse ano eu consigo chegar a um milhão no Instagram. Uma blogueira precisa ter um milhão de seguidores no Instagram. Será que é o meu sonho? É meu sonho. Deixa o like nesse vídeo, compartilha, interage bastante pra esse vídeo chegar a mais pessoas e pra ajudar a Mandy. E vamos lá, então. Vamos começar, Marcelo. Dono Marcelo. Então tá bom, vamos ver o que eles estão falando aqui. Mas deixa eu até te contar que quando eu posei vídeo, ah, tá namorando, isso e aquilo. Qualquer vídeo que eu falo sobre meu namoro, sempre vem alguém falando da Mandy, tu fiz um CSI e o Instagram do teu namorado, isso e aquilo. Galera, eu em nenhum momento fico brava ou sentida por causa disso, até porque ele que deveria ficar. Vou até perguntar, você se incomoda do pessoal te seguir? e mandar mensagem, porque quando eu comecei a namorar com ele, tinha 100 seguidores, né? Isso, né? E eu nem divulguei nada, ele já passou dos mil e pouco. Imagina. Eu nem posto nada. Ele não posta nada há meses, sabe como? Coitada das pessoas. Mas tu se incomoda? Tu não se incomoda mesmo? Não, eu não me incomodo não. Então pode pentelhar ele, gente, pode mandar mensagem. Vai ver o que tu vai mandar, porque ele me mostra, hein? Eu já tô avisando. Eu não tenho nem ideia do que ele vai me mostrar. Ele já me mostrou alguns... É que eu exclui muita coisa, na verdade. Tu já excluiu? Por que ele te excluiu, amor? É porque no início, assim, começavam a mandar umas coisas, assim, daí eu, nossa... Que coisa? Mas é umas mensagens nada a ver, assim, daí eu tava só excluindo, assim, daí que eu comecei a deixar, porque começou a vir bastante, né? Sim. E eu não consegui... Não dei conta, no caso. E daí o que eu fiz? Quando ele me falou isso, eu falei, para de ler, que a gente vai gravar um vídeo, porque vamos aproveitar pra ter conteúdo pro YouTube. Exatamente. Na moral, uma YouTuber é assim. Então, amor, vamos lá. Essa aqui tá. Deixa de vergonha. Apareça para todos te conhecerem no canal da Mandy. E aí? Então, gente, é uma coisa que as pessoas estão falando bastante, né? De eu aparecer. Só que... Tudo ao seu tempo, né? Tá tímido, é verdade, amor. Tudo no seu tempo. Porque eu não tô acostumado. Tá com vergonha, amor? Com vergonha. Até acabar esse vídeo. E são muitas mensagens. Tô olhando aqui pra baixo? E, cara, são muitas mensagens. Vocês realmente foram lá do Instagram deles, mandar mensagem. Tá, isso aqui é legal. É só... Ô, parça, tu namora a Mandy? E aí? Ô, parça, é muito bom. Namora? Então, namora, gente. Namora, dá um beijinho nessa boca. Eu tô namorando há um tempinho já. Há um tempinho. Tá morando junto há um tempinho já, né? Sim. Mais uma. Geral já sabe que você é um boy da Mandy. Então, eu percebi isso. A gente percebeu. A gente percebeu. E a gente não quer também pegar e esconder ele e travar as coisas na rede social dele. Tipo, se alguém achou, achou. Se alguém seguiu, seguiu. Se alguém mandou mensagem, mandou. É uma coisa que, tipo, de boa. E agora um exemplo. As pessoas são muito CSI. CSI? Esse aqui que foram até a página lá do estúdio de tatuagem que eu fiz. Ah, sim. A minha tatuagem. O namorado da Mandy magrinho tatuado e de óculos, né? Que o pessoal fala. Exatamente. Comentou. Já vi essa tatua em algum vídeo da Mandy. E é no stories. Respondendo ao stories do estúdio de tatuagem. Onde eu fiz. Nossa. Nem no meu, assim. Eu nem repostei no meu. Só tatuado no meu. A pessoa te encontrou pela tua tatuagem. Pela minha tatuagem. Que apareceu em um dos vídeos. Sim, deles. Do estúdio. Vocês são CSI, hein? Tenho que pegar umas dicas com vocês aí pra mim stalkear. Não sei o que aconteceu. Que as pessoas... Mas eles postaram as fotos da tua tatuagem depois dos vídeos ou antes? Foi antes. Foi antes? Antes de tudo. Eita. Já foi de um bom tempo. E... Ah, nem foi difícil descobrir o namorado da Mandy. Felicidades. Ai, que bom. Amorzinho das pessoas. Alguém já chegou a mandar mensagem xingando? Falando alguma coisa preconceituosa, sei lá, pra ti? Não, graças a Deus. Não, ninguém me chamou de piranha ainda. Ninguém me chamou de piranha. Poxa, gente. Minha reputação não tá assim tão boa, então. Ai, vocês são tão fofos, cara. Porque todas as mensagens que vocês estão mandando pro meu boy são, tipo, parabenizando. Falando que a gente combina. Que deseja sorte, né? Pro nosso namoro. Eu fico muito feliz. Verdade. Achei que esse vídeo ia causar polêmica. Tipo, alguém, um menino ou uma menina, dando em cima do meu boy já falando. O que é que você tá fazendo? Você tem um bom gosto? Eu achei que ia ter polêmica, mas até agora são só mensagens fofas, né? Graças a Deus não. Só tem uns muito curtos, assim. Tipo. Um emoji... Sorrindo. Dando uma piscadinha. Hum, quem é que piscou pro meu boy? Tem esse rapaz aqui que falou, meu Deus, você é muito lindo. Então, não me chamaram de feio, então já tô feliz. Verdade, amor. Olha só. Tem bom gosto você que mandou isso. Né? Se não fosse lindo. Oiê namô da Mandy. Oiê. Oiê. Namô da Mandy. Só mandando mensagem pra falar pra você cuidar muito bem dela. Tá bom? Ela é muito especial. O pessoal cuida bastante de você. Eu sou tratada que nem um bebezinho. Não é obrigada, gente? Eu recebi bastante disso de eu cuidar bastante de você. E se você não é um namô dela, desculpa aí, mas você parece muito. É ele. Você acertou, amiga. Foi boa. Tá certa. Tá certa. E mais um fofinho. Desejo que você e a Mandy sejam muito felizes. Fala pra Mandy que ela é maravilhosa e que a felicidade está estampada na cara dela. Ai, que fofo, gente. Ai, eu não mereço seguidores assim, vocês são maravilhosos. Que fofo, eu achando que ia ter umas bobagem aí e não tem nada, cara. Agora vai chegar porque eu tô falando. Tem aqui de um seguidor antigo até, pelo que eu vi aqui, ó. Oi, tu é um namorado da Mandy, né? Felicidade para vocês. Cuida da Mandy. Eu sou de Goiânia. Super fã dela. Acompanho desde o primeiro vídeo do canal dela. Nossa, desde o primeiro vídeo. Caramba, faz tempo, faz o que, uns 5 anos já? Meu Deus do céu, tudo pra mim. É muito tempo? É muito tempo. Começou com um... É reticências, né? Então é você o namorado da dona Mandy Saura. Mandy Saura. Quem assiste minhas lives no Facebook, fb.g.mendicandioficial, sabe porque é o Mandy Saura, né? Daí, caso veja, não me dê um bloco, please. Não dê um bloco. Só não respondi. É. Estou respondendo agora. Sou eu, gente. É que muito, muito é perguntando se eu sou o namorado da Mandy. Não tem mais nome, não é. Mas o Marcelo é o nome dele, é o namorado da Mandy. Da Mandy, é. Gostei desse aqui que tem um emoji do Bob Esponja. Que é, oi, sou super fã da Mandy. Acho que fazem um casal maravilindo. Ai, que fofo, gente. São muitas mensagens e agora tu já sabe que a nossa família, que quem me segue aqui no YouTube e nas outras redes sociais são maravilhosas. E que tu vai ser muito bem recebido quando tu mostrar teu rostinho. Vamos ser, né? Vamos ver se manter uma parte 2 com xingamentos. Com xingamentos. Isso é uma boa, gente. Ó, cuidado que você vai mandar pra ele. Vamos lá então pra última mensagem, porque são muitas. É na mesma base, assim. Eu só estou descobrindo que eu sou um namorado da Mandy. E bem CSI, inclusive essa aqui, que mandou... Desde o dia que a Mandy disse seu nome, eu achei seu perfil por causa do nome, claro. Das tatuagens também. Aí por causa do meu stories que tinha, eu postei com a tua voz daí. Ah, agora a voz da Mandy nos seus stories. Eu tô muito feliz por você e estar deixando ela feliz. Espero que não demore para aparecer no canal. Todo mundo ansioso, sério. Ai, adoro. E não vai demorar mesmo. Daqui a pouco eu já quero... Eu acho que... Eu já quero, não é o que tem que querer. É tu, é ele, né, gente? Mas é que é legal, porque vocês gostam. Já vi que vocês gostaram dele. É, eu tô com menos receio, assim. E talvez isso já esteja perto de eu aparecer mesmo. Ai, que bom. Olha só. Mas é muito fofo o primeiro vídeo que ele aparecer, que ele vai estar muito tímido. Pois é. É normal. A primeira vez a gente sempre fica assim, né? Ai, gente, olha. Fiquei um pouco decepcionada. Achei que esse vídeo ia ser um vídeo com babado, que ia cair na internet. O pessoal ia ficar... Mas foi tão fofo. Foi. Porque eu não posso falar nada. Só agradecer o carinho que vocês têm por mim. E por vocês terem percebido que eu tô mais feliz. Por vocês terem gostado de eu estar feliz por estar com uma pessoa maravilhosa, que é o meu namorado. Porque eu estou passando a minha mãozinha aqui. Agora. E daqui pra frente ele vai aparecer muito aqui no canal. Porque a gente tá todo tempo junto. Ainda mais na quarentena, que não tem como a gente fugir de estar junto. Quer deixar uma mensagem para seus futuros fãs também? Porque eles estão te seguindo agora bastante. Olha, eu quero deixar a mensagem. Que se forem me mandar fotos, me mandem só de gatinhos, igual uma moça fez também. Ah, sim. Foto de gatinhos, gente. Gatinhos. Ele não tá falando o seguro que você tem aí. Não é pra mandar pra ele. Né? Porque é perigoso. Não é pra mandar pra ninguém, que é um perigo essa internet. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Só pra gente tomar descontraída. Logo, logo a gente revela quem é o boy aqui. Com certeza muitos de vocês já sabem quem é. Vai no meu Instagram, me segue lá, aproveita. Olha o vídeo agora. Vou deixar você criar. Como é que eu te acabo o vídeo, amor? Tchau. Tchau.